Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais venham às águas. Nossas meditações estão baseadas no Evangelho de João e nós estamos estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus se apresentando ao povo como a fonte de água viva. E nós vamos ver então do capítulo do versículo 32 até o 39 que diz assim. Os fariseus ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prender. E Jesus disse, ainda por um pouco de tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros, para onde ele irá, que nós não possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar aos gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito, que o que neles cresce, haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui nós temos Jesus, então, continuando o seu discurso, as escondidas, por enquanto, na festa dos tabernáculos. E assim diz a palavra de Deus, que os fariseus andavam ali no meio da multidão e ouviram, então, os cochichos. A multidão murmurava a respeito do Salvador, não no sentido de reclamar contra ele, mas revelando secretamente a sua admiração por ele. Os fariseus ficaram com medo de que isso pudesse se ampliar em um grande movimento para aceitar a Jesus e, por isso, enviaram guardas para o prenderem. As palavras, então, do versículo 33, sem dúvida, foram ditas aos oficiais que vieram prendê-lo, assim como aos fariseus e ao povo em geral. O Senhor Jesus não atentou, atenuou de modo algum suas afirmações anteriores. Ele apenas as reforçou. Ele os fez lembrar que estaria com eles apenas por mais um pouco de tempo e depois voltaria a Deus Pai que o enviara. Sem dúvida, isso apenas deixou os fariseus mais furiosos ainda. No dia vindouro, os fariseus haveriam de procurar e não seriam capazes de o achar. Haveria um tempo na vida deles que precisariam de um salvador, mas seria tarde demais. Ele voltaria ao céu e, por causa da sua descrença e também da maldade, não seriam capazes de encontrá-lo lá. As palavras deste versículo são particularmente solenes. Elas também nos fazem lembrar que se pode perder a oportunidade. Hoje, hoje mesmo, no tempo que se chama hoje, os homens têm a oportunidade de serem salvos, mas se rejeitarem o salvador, pode ser que nunca mais tenham outra oportunidade. Lembre-se disso. Os judeus não conseguiram entender o significado das palavras do Senhor, não perceberam que ele voltaria aos céus. Pensaram que talvez ele estivesse percorrendo o roteiro para a pregação, ministrando ao povo judeu espalhado entre os gregos e também, talvez, ensinando aos próprios gregos. Novamente, a expressão expressa, então, esta surpresa com essas palavras. O que ele queria dizer quando disse que havia de procurá-los e não seriam capazes de achá-lo? Para onde poderia ir sem que pudesse, então, segui-lo? Os judeus que ilustraram esta cegueira de descrença. Não há um coração tão cego como o coração daquele que se recusa a aceitar o Senhor Jesus. Nos nossos dias, temos esta expressão, o pior cego é aquele que não quer ver. E é exatamente aqui o caso, eles não queriam aceitar o Senhor Jesus e, portanto, não podiam vê-lo. Já nós temos no versículo 37 ao 39, a promessa do Espírito Santo. Os judeus possuíam uma cerimônia. Embora ela não seja mencionada no Antigo Testamento, que era de transportar a água do tante de Siloé e derramá-la em uma bacia de prata perto do altar de oferta queimado para cada dia dos primeiros sete dias da festa dos tabernáculos. No oitavo dia, essa cerimônia não era realizada. O que fez com que a oferta da água viva, da água viva, da vida eterna por Cristo, se tornasse algo surpreendente. Pois o povo judeu realizava essa observância religiosa e, no entanto, seu coração não estava saciado. Porque verdadeiramente não criam no significado profundo dessa festa, porque o próprio Jesus era o tabernáculo. O próprio Jesus era a água. O próprio Jesus. Pouco antes de voltarem para casa, no último dia, o grande dia da festa, então levanta-se Jesus e lhes fala em alta voz. Convidou-os a virem a Ele para se satisfazerem espiritualmente. Preste bem atenção nessas palavras. Seu convite foi estendido a qualquer um. Seu evangelho era um evangelho universal. Evangelho, boas novas, boas notícias. E foi estendido a cada um. Seu evangelho é universal. Não havia ninguém que não pudesse ser salvo simplesmente vindo a Cristo. Mas preste atenção na condição. As escrituras dizem se alguém tem sede. Sede aqui se refere à necessidade espiritual. A não ser que uma pessoa reconheça que é um pecador. Jamais terá a vontade de ser salvo. A não ser que reconheça que está perdido. Jamais terá o desejo de ser encontrado. A não ser que esteja ciente do fato de que há uma grande lacuna espiritual na sua vida. Jamais terá o desejo de ir ao Senhor para preenchê-la. O Salvador convidou a alma sedenta a vir a Ele. Não a igreja, nem ao pregador, nem às águas do batismo, nem à mesa do Senhor. Jesus disse, venha a mim. Ninguém ou nada mais poderá satisfazer plenamente uma alma faminta. Uma alma sedenta a não ser o Senhor Jesus. Por isso Ele diz, venha a mim e beba. Beber aqui significa apropriar-se de Cristo. Significa confiar nele como seu Senhor e seu Salvador. Significa aceitá-lo em sua vida como tomar um copo de água pode satisfazer a sua sede. O versículo 38 prova o fato de que vir a Cristo é beber e beber é o mesmo que crer nele. Todas as pessoas que creram nele terão suas necessidades saciadas e receberão rios de bênçãos espirituais que fluirão deles para outras pessoas. No Antigo Testamento foi ensinado que aqueles que aceitassem o Messias receberiam ajuda e seriam canais de bênçãos a outras pessoas. Como nos diz Isaías 55.1 A expressão do seu interior fluirão rios de água viva significa que do íntimo de uma pessoa ou da sua vida interior fluirão rios que ajudariam a outros. Quando bebemos em pequenos goles ou bebericamos esses pequenos goles de fato eles são multiplicados em uma influência poderosa como uma correnteza. Ninguém pode ser habitado pelo Espírito de Deus e guardar esse Espírito para si mesmo. Aonde o Espírito estiver, flui adiante. Se não há fluência é porque Ele não está lá. E fique bem claro que a expressão água viva se refere ao Espírito Santo. O versículo 39 é muito importante porque ensina que todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo também recebem o Espírito de Deus. Em outras palavras, não é verdade. Como alguns dizem que o Espírito Santo vem habitar nas pessoas algum tempo após a sua conversão. Esse versículo afirma de modo claro que todos os que creem em Cristo recebem o Espírito. Quando o Senhor Jesus falou essas palavras, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Foi só quando o Senhor Jesus voltou ao céu e foi glorificado que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Daquele momento em diante, cada verdadeiro crente, cada verdadeira pessoa que tem sede e fome do Senhor Jesus e vai a Ele, passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. É na sua conversão, é na sua crença em Cristo Jesus que você é selado e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a promessa contida nessa pequena porção deste livro de João. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham às águas. Até lá!